A primeira boa chance do jogo veio nessa cobrança de escanteio. Cledir cobrou e o zagueiro do São Francisco tocou de cabeça, mas o goleiro Ronaldo defendeu. Na saída da área bicolor, o zagueiro Tobias faz lambança e mandou a bola na cabeça de Ricardinho, que quase marcou o primeiro gol do Leão Santareno. Aos 21 minutos, o Paysandu quase abriu o placar. Cobrando falta, Robinho chutou, o goleiro Jader desviou e a bola tocou na trave. O São Francisco vai para cima, Cledir cobrou o escanteio e o zagueiro do Leão aproveitou a chance, mas a bola acertou a trave do goleiro Ronaldo. Do meio de campo, Jairinho chuta forte para a defesa de Jader. Quase ao final do primeiro tempo, o zagueiro Darlan cometeu falta em Ricardinho na entrada da área e foi expulso. No segundo tempo, com um homem a menos, o Paysandu tentou o gol. Eriton recebeu o cruzamento e mandou direto, mas a bola foi para fora. Billy também teve a chance de marcar o primeiro do bicola. Recebeu o cruzamento de Luan e mandou para fora, desperdiçando a oportunidade. Aos 32 minutos do segundo tempo, o São Francisco abriu o placar. Diego Carioca cruzou para a área bicolor. Léo Oliveira subiu e dividiu com a zague e com o goleiro Ronaldo. A bola sobrou para o atacante Ricardinho mandar para as redes. São Francisco, 1 a 0. Aos 38 minutos, um contra-ataque rápido chegou aos pés do atacante Léo Oliveira, que mandou a bola por cima do goleiro Ronaldo, marcando o segundo gol do São Francisco. O papão tentou reagir. Billy enfiou a bola para Pikachu, que cruzou para Bartola, mas atento goleiro Jader chegou primeiro, afastando o perigo. O São Francisco queria mais e Rodrigão cruzou para Léo Oliveira, que mandou direto para o gol. Mas a bola foi para fora. O gol de honra do papão saiu aos 45 minutos da fase final. Bartola recebeu pelo lado esquerdo do ataque, deixou o zagueiro no chão e marcou um lindo gol. Com a vitória, o São Francisco chegou aos quatro pontos, assumindo a liderança provisória do Parazão e deixando o Paysandu na lanterna. Com a vitória, o Paysandu na lanterna.